Música Caso o idiacão Com suas balas de prata Sua própria espécie mata E o que me torna letal É se eu tirar da mão A minha restrição E eu sigo eliminando Quem tiver nos planos De integrar E por aí vagando Se não for ser humano Irei desintegrar Se o tiro é na cabeça Então é falar Não se esqueça Minha bala é de prata De corta e talha Pronta pra furar E quem foi atingido Não vai voltar Eu vou sem pudor E eu rio da sua dor Se o número desce A minha força cresce No final de tudo Quem que prevalece De poucos aos poucos Vou eliminando Me agarrar o som do piano cortando Se acharam que iriam me matar Se surpreenderam Com a loucarte voltando Sei que sou vampiro E que não era pra eu estar vivo Mas já que estou Usarei disso Para tornar o mundo mais limpo E liberando minha própria marca Três infernais A área demorca E não adianta vir com o estaca Esse vampiro não é assim que mata E ao puxar do gatilho Seu último suspiro Alexander reparei Quando lutei eu notei Suas lâminas retiro Não perderia foi um lixo Porque mesmo sem cabeça eu voltei De mim você não vai escapar Tiros e tiros para lá Minhas armas Quem vai para lá Em sua frente Conte Dracula Bang Bang Essa noite infame Vai derramar Seu sangue Sangue Se uma ordem a mim foi dada A ordem eu devo seguir E a ordem dessa vez É procurar e destruir Então vampiro Sai a caça Daqueles que Sua própria raça E no chão Põe seu sangue Marcula E sai em frente A conde Drácula Que plano incrível Pena que eu sou imbatível Me diria um invencível Pois comete algo terrível Durante essas eras Meu exército é gigante Então já era Não coopera Então espera O levante Veja no semblante De alguém que quer matar Com os dentes afiados Pronto pra te De devorar Três milhões Voltando A vocês eu desespero Combate acabando Com a marca no nível zero Jogam esse gato Pra acabar com a minha presença Mas criaram fato Da minha onipresença De mim Você não vai escapar Tiros e tiros Para lá Me assar Mas quem vai parar lá Sua frente Conte Dracula Bang Bang Essa noite Infame Vai derramar Seu sangue Sangue Se uma ordem a mim foi dada A ordem eu devo seguir E a ordem dessa vez É procurar e destruir Então vampiro Sai a caça Daqueles que Sua própria raça E no chão Com seu sangue Demaculá Está em frente A Conde Dráculá Sai a caça Sai n kuv Que 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 Que